Pare um minuto, olha ao seu redor, perdemos tanto com medo de sorrir. Isso é um trecho do início da música, de um coral evangélico raiz. Essa música nos inspirou porque hoje nós comemoramos 26 anos de existência do Abrigo Doce Morada. Sabemos que este ano foi um ano bastante difícil, mas nós vamos perceber que nós temos muito motivo para sorrir. E ano passado nós tivemos a oportunidade de realizar a nossa comemoração presencial nas instalações do Abrigo Doce Morada. O Abrigo Doce Morada hoje vem se destacando como uma das maiores instituições filantrópicas do Rio de Janeiro. E naquele ano de 2019, nós nos emocionamos muito ao perceber o nosso coral formado pelas nossas lindas professoras, do nosso grupo que cuida das nossas crianças da creche, das nossas três creches que hoje ampara mais de 400 crianças. E elas cantavam com muito carinho, com muito amor. E nós então estávamos ali fazendo uma retrospectiva do nosso ano e vendo quantas realizações tínhamos conquistado, nos emocionamos muito ao ver aquelas moças cantando com alegria, com dedicação. E naquele momento, demonstrando que naquele ano elas deram tudo o que puderam, o melhor que tinha de si para que nossa instituição realizasse um trabalho de qualidade. Este ano, com todas as dificuldades do coronavírus, com todos os momentos difíceis que sabemos que as famílias passaram, nós queremos fazer uma reflexão para entendermos que, mesmo em meio ao caos, nós sempre encontraremos motivos para agradecer a Deus. O nosso tema é Dê o Seu Melhor. E nós queremos convidar você para dar o seu melhor neste momento, junto conosco, a fim de fazermos com que a nossa vida se torne melhor. Nós não podemos esquecer que Deus está comandando todo esse universo. A Terra é apenas um minúsculo planeta, que faz parte do nosso sistema solar, composto por nove planetas. Mas somente a nossa galáxia, que é uma pequeníssima galáxia no meio deste nosso universo infinito, ela é composta por 200 bilhões de outros sistemas estelares, com seus planetas circulando ao redor. E Deus está no comando de tudo isso. Deus tem um motivo e uma razão para a existência de tudo o que acontece. O nosso olhar é sempre o olhar do desafio, não do problema. E este é o nosso olhar. Quando a gente começar a olhar para a vida, para os nossos momentos difíceis dessa forma, nós vamos perceber que se nós desejamos um mundo melhor, só depende de nós. Na nossa reflexão, eu vou narrar para vocês uma experiência que eu vivi recentemente. Nós recentemente fomos passear com as crianças em caudas novas. O passeio já estava marcado há seis meses, já estava agendado, tudo certinho. E três dias antes da nossa viagem, nós descobrimos que o voo estava cancelado. Vocês imaginem o conflito, a dificuldade no ano de tantos problemas que passamos. Aqui em casa, quase que todos nós pegamos coronavírus e passamos por esse momento difícil, graças a Deus, com muita fé, com muita esperança. Então, imagine que tudo isso causou aquele momento de desconforto, as dificuldades. As crianças tiveram que passar quase que 30 dias afastadas do nosso convívio. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E aí, nessa história toda, nós já estávamos com essa viagem marcada. E no dia anterior, nós recebemos uma mensagem da companhia de aviação dizendo que a nossa passagem estava confirmada de São Paulo para Caldas Novas. Mas nós moramos no Rio de Janeiro. Então, foi aquele desespero, como é que vai ser agora, para a gente realizar a nossa viagem. E acordamos muito cedo, lembrando aquele ditado, Deus ajuda quem madruga. Chegamos no aeroporto muito cedo. E, para nossa surpresa, ao chegarmos no atendimento, descobrimos que o voo também de São Paulo para Caldas Novas estava cancelado. E aí, graças a Deus, pegamos uma equipe que teve um interesse muito grande em nos ajudar. E conseguimos, num corre-corre enorme, pegar um voo do Rio de Janeiro para Goiânia. Para, depois de Goiânia, irmos para Caldas Novas. E aí, um fato muito interessante aconteceu. Porque nós levamos, acabamos levando o dia inteiro, uma viagem que era para ser rápida. Tivemos que descer em São Paulo, aguardar cinco horas para pegar outro voo para Goiânia. E, ao chegarmos em Goiânia, a grata surpresa. Nós tínhamos recebido um voo, que era para pegar um táxi, que nos levaria de Goiânia até o aeroporto de Caldas Novas. E aí, foi muito interessante que, ao chegarmos ali na fila de táxi, o primeiro taxista não quis, porque era o voo, o segundo também não quis, e passou para a terceira taxista. A terceira taxista é exatamente o que vai traduzir essa ideia nossa, essa mensagem que ficou no nosso coração. Se chama Carla, que nós adotamos como nossa irmã querida. E a Carla nos recebeu de uma forma maravilhosa. Aí, entramos no táxi da Carla, já fomos conversando, fizemos uma amizade muito gostosa. A Carla, imensamente paciente, nós estávamos exaustos com as duas crianças. E ela nos convidou, não, vamos parar num lugar, tem um lugar que é muito gostoso, para vocês pararem, para as crianças lancharem, vocês estão muito cansados. E aí, ela nos deu aquele acolhimento, nós paramos, as crianças lancharam, e ela ficou esperando. Aí, posteriormente, entramos no táxi, ela nos levou. E aí, nós tínhamos feito um combinado com ela, que o aeroporto do Caldas Nova, até o local que nós iríamos, o hotel que nós iríamos, ainda demandava ali duas horas de distância, de tempo e distância, para chegarmos até o local de destino. E aí, nós combinamos de pagar por fora aquele trecho. E aí, a Carla teve todo esse carinho de parar, depois, próximo a um hotel, ela falou, olha, eu acho que é melhor vocês passarem aqui no mercadinho, para comprar alguma coisa, comprar uma água, que de repente vocês vão ter uma despesa muito grande lá dentro. E eu achei aquilo de uma sensibilidade enorme. Porque, vejam bem, é uma pessoa que estava nos conhecendo naquele momento, mas ela estava agindo como se nós fôssemos pessoas muito conhecidas e que fizéssemos parte da sua família. Tratou a gente com amor, com carinho. E aí, aquilo criou um vínculo, uma satisfação, uma alegria, que compensou todo o tumulto que nós tivemos, toda a dificuldade que nós tivemos. Naquele momento, a gente estava percebendo ali uma pessoa diferente. E aí, foi interessante que, ao descermos do meu hotel, nós percebemos que também houve uma reciprocidade por parte dela, com carinho, conosco. E aí, nós falamos, e agora, Carla, qual o quanto que a gente tem que pagar? E foi muito interessante que ela falou, olha, eu estou sem jeito e tal. Eu falei, não, mas você realizou o seu trabalho, você tem todo o direito de receber. E aí, a Carla falou, não, dê o que o seu coração mandar. E foi muito interessante, né? Aí, nós fizemos um cálculo e demos 100 reais para ela. E aí, a Carla falou, não, 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 isso é muito dinheiro. Olha que coisa interessante, que coisa linda de se ver. A pessoa que passou por muita dificuldade, que com esse momento de coronavírus, reduziu muito a corrida de táxi, por conta da redução das viagens. Ela acabou tendo que fazer um outro papel, ficou um tempo sem fazer o trabalho dela, que ela gosta tanto. E olha que interessante, ainda assim, com todas as dificuldades, ela demonstrou uma honestidade, uma dignidade enorme naquele instante. E aí, nós pegamos, então, 50 reais, demos para ela, que ela aceitou de bom grado. Está ali, nasceu uma amizade muito gostosa, muito bonita. Passamos uma semana no hotel e, no momento de retornarmos, o mesmo problema. No dia anterior, consultamos, tentamos fazer o check-in, voo cancelado. E, na verdade, não estava dizendo que o voo estava cancelado. Só não permitia que a gente fizesse o check-in. E aí, já eram 22 horas, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp para a Carla e falei, Carla, amanhã, se você puder, tu dá uma verificada, vê se consegue solucionar esse nosso problema de passagem. E aí, a Carla, com esse coração maravilhoso dela, saiu de casa, foi ao aeroporto, aquela hora da noite, verificou que, de fato, o nosso voo estava cancelado, trocou o voo para a gente, conseguiu um outro voo por um horário mais cedo, mandou mensagem para a gente, dizendo ao Carlos, o voo está cancelado, eu já reenovei, já fiz um outro check-in para você, para vocês, e amanhã eu pego vocês mais cedo. Olha que coisa, gente! Sem palavras, sem palavras. Isso é uma coisa realmente maravilhosa. E por que nós estamos citando esse exemplo? Porque isso marcou para a gente o mundo. Com todo o local maravilhoso que nós passamos, uma viagem gostosa, um momento muito gostoso de reposição das nossas energias, nós jamais vamos esquecer aquele momento de viagem, nós temos como dissociá-lo da pessoa Carla. Por quê? Por uma razão única. A Carla, naquele instante, deu o seu melhor. Ela fez, não apenas um trabalho de motorista, de mecanicamente pegar a gente, botar num táxi, levar até um determinado lugar. ela, naquele momento, ela proporcionou a gente uma alegria de podermos gozar daquele momento, como se fôssemos pessoas de sua família. Nos dando essa alegria, esse momento de tanta satisfação. Então, naquele momento, ela foi muito mais do que um motorista de táxi. Ela foi uma irmã querida que nos acolheu de forma ímpar. E por que nós estamos falando isso? Porque se nós, se cada um de nós conseguirmos perceber isso e no dia a dia dermos o que há de melhor em nós, com certeza nós transformaremos o nosso planeta. Porque daí extrai-se algumas lições maravilhosas que Jesus nos veio trazer. Uma delas é o seguinte, Jesus traz pra gente uma outra concepção de céu. Então, ele não oferece um céu externo, como até então as pessoas estavam acostumadas. A busca, a esperança de um céu que está distante, que vai se conquistar. Jesus mostra um céu aqui e agora. Nós tomamos aqui, por exemplo, uma das passagens de Jesus, quando ele vai à casa de Zaqueu, considerando que Zaqueu era um homem que tinha uma vida, que não era uma vida muito bacana. E Jesus, então, diz, pede para que ele descesse da árvore e diz que vai à sua casa jantar com ele. Algo que causa espanto em seus discípulos. Por quê? Porque nós temos o hábito de quê? De estarmos junto de pessoas queridas e acharmos que as pessoas só têm que acolher as pessoas maravilhosas e belas. Mas Jesus fazia toda a diferença. Porque Jesus exatamente acolhia pessoas que nós jamais gostaríamos que ficassem, que estivessem ao nosso lado. Então Jesus vai à casa de Zaqueu e naquele instante ele deixa uma mensagem maravilhosa do que que significa o céu. Ele diz para Zaqueu assim, hoje a salvação entrou em sua casa. Agora eu lhe pergunto, que casa era esta que Jesus se referia? Era a casa física? Era isso que Jesus estava dizendo? Não. Jesus estava se referindo à casa mental. E que salvação era essa? É porque naquele momento Zaqueu percebeu uma outra forma de viver. Uma forma de viver para servir. Uma forma de viver para amar o semelhante. Então por isso Jesus falou isso. Então ou seja, não precisou Zaqueu morrer para encontrar um céu encontrar a salvação. Ainda em vida Zaqueu já estava salvo. Salvo de que? Salvo das nossas ilusões que nós vivemos. Dessas ilusões que estão rodeando a nossa vida e que o tempo todo estamos perturbados com notícias ruins esperando esperando que o Brasil se modifique a partir de uma pessoa de um salvador da pátria que o mundo se torne melhor a partir do nada que o mundo se transforme. O mundo físico vai seguir a lei da natureza. Ele vai passar por todos os processos de transformações normais a que ele está destinado. agora quando cada um de nós fizer a sua parte aí nós vamos construir o nosso mundo porque existe um mundo para cada um habitante dos sete bilhões de habitantes que existem no planeta Terra. E o que vai fazer com que o seu mundo seja bom ou seja ruim é a sua escolha. e aqui nós vamos discordar de Jean Paul Sartre quando ele diz assim nós estamos condenados a escolher como se a escolha fosse uma uma condenação uma coisa horrível e nós queremos e gostamos de ter um olhar diferente nós acreditamos que nós recebemos o livre-arbítrio a escolha como um desafio que nos possibilitará sermos melhores a cada dia. Então a partir daí a escolha ela deixa de ser uma condenação um castigo e passa a ser um desafio um prêmio para aquele que consegue ter um outro olhar sobre as dificuldades. e é isso que nós queremos convidar você a olhar por quê? Porque diante das dificuldades nós sabemos e este ano foi um ano realmente assim que foi de muitos desafios muitos desafios muitos desafios mas esqueça essas brincadeiras horas com o olhar muito real das pessoas porque ficam vivendo um negativismo esqueça essa ideia de que este ano tem que ser apagado ai que este ano tem que ser apagado não pense assim olhe de uma outra forma o que que eu acrescentei na minha existência qual foi a mudança do olhar que eu tive sobre a vida neste ano um convite a cada um de nós a percebermos a fragilidade nossa a fragilidade e ai é interessante que neste momento é a mensagem de Deus para que a humanidade perceba o que o vírus ele não faz a sepsia de pessoas ah esse é pobrezinho então esse será afetado não esse aqui ele é uma autoridade ele tem dinheiro ele tem uma posição social privilegiada então esse não será afetado não ele nos iguala na dor nos iguala na dor nos fazendo perceber ou pelo menos já deveríamos ter despertado para isso que somos todos iguais e que é um convite de Deus para que percebamos a necessidade de nos amarmos de nos ajudarmos de rompermos fronteira e seguirmos numa direção um só rebanho um só pastor então esse é o despertar que nos convida então não é para nos desesperarmos não é para ficarmos em pânico porque a morte é inevitável a morte é inevitável a morte do corpo físico porque a morte não existe e isto é uma outra mensagem linda que Jesus nos deixa a morte não existe gente tanto que Jesus partiu ainda muito jovem muito novo Jesus partiu mas ele partiu o que aconteceu três dias depois ele apareceu para mostrar o que a morte não existe a morte não existe mas tem alguns pedaços ali dos ensinamentos do evangelho que nós esquecemos nós apagamos um deles é o seguinte nós nos deparamos com o momento atual e ficamos desesperados e falamos assim ah não tem mais jeito o mundo está acabando e aí choramos etc e tal nós esquecemos que o que Jesus falou o que ele prometeu falou assim olha vocês terão momentos lindos e maravilhosos não Jesus falou que nós passaríamos por muitas dificuldades que nós não estamos passando perguntando por que porque tudo isso estava dentro de um dentro de um planejamento e aí Jesus fala o que todas as coisas passarão mas a minha palavra não passará para certificar-nos de que ele era fiel que ele era e é verdadeiro então nós estamos passando por todas dificuldades agora tem um outro ponto também que a gente esquece Jesus falou o que não vos deixarei órfãos nos deixando a certeza que estaria estará sempre ao nosso lado nos amparar agora também uma escolha nossa nós buscarmos Deus nos preenchermos nossa alma de fé de coragem e este momento é este convite que se faz ou de nós entrarmos em desespero então este momento não é um momento para nós ficarmos desesperados é um momento para nós enchermos a nossa alma de esperança e de fé e percebermos que o momento de crise e o momento de dificuldade é o momento que mais temos oportunidade de servir porque nós podemos dizer assim ah que eu sou cristão e aí desfilarmos lá falarmos coisas lindas e maravilhosas e na prática nós faltarmos aquilo que nós tanto professamos e qual e qual foi o outro convite que Jesus fez a fazer com que as palavras se convertessem em ações então todo o movimento do cristianismo nós vamos ver que o diferencial porque as pessoas acreditavam em Deus pelo menos diziam as pessoas falavam coisas lindas e maravilhosas mas qual a diferença que foi entre a fase anterior Jesus e a fase em que Jesus chegou foi associar palavras a ação então todos os cristãos em todos os instantes nós vamos percebê-los atuando nós vamos perceber os cristãos na linha de batalha por quê porque aquela sociedade aquelas pessoas que eram alijadas que eram rejeitadas eram os leprosos hoje rancenianos eram aquelas pessoas miseráveis as pessoas com deficiência física aquelas pessoas eram separadas do convívio social com a chegada de Jesus o que ele faz faz com que os cristãos fossem pegar aquelas pessoas e abraçar aquelas pessoas em meio a tanta dificuldade porque naquela época não existia o recurso que nós temos nos dias de hoje então qual o convite de Jesus o convite de Jesus é o seguinte olha nós temos que ter preocupação temos mas a nossa preocupação não pode estar acima da nossa fé e do nosso amor ao próximo gente então o convite de Jesus é que para no momento de dificuldades que a gente não vá correndo fugir do problema é que a gente que se diz cristão abrace o problema com coragem e com fé com confiança de que nós vamos vencer e de que nós vamos poder ajudar as pessoas com dificuldades então por isso que para nós é um ano de realizações um ano muito feliz e de muito motivo para agradecermos por quê? porque no ano com tanta dificuldade nós conseguimos construir a casa do caminho olha que coisa maravilhosa mais um braço do abrigo doce morada a casa do caminho que nós tivemos graças a Deus o apoio o amparo de uma pessoa muito querida uma pessoa que tem uma postura assim tão bonita tão bonita porque não quer não aceita que a gente fale o nome dele por isso nós não vamos mencionar em respeito por quê? porque a caridade é verdadeira a caridade ela se esconde ela não mostra que eu estou fazendo isso e essa pessoa é assim é uma pessoa com o jeitinho dela a gente percebeu caladinho mas que tem feito trabalhos maravilhosos de amparo aos outros e tem uma história até que nós ficamos sabendo e tal que por que que essa pessoa faz esse trabalho tão lindo? porque durante a segunda guerra mundial o seu pai que tinha produzir muitas coisas tinha plantação o seu pai em vez de botar amealhar como aquela parábola do indivíduo que amealhou todos os grãos no celeiro preocupado em não faltar para a sua família para a sua vida o que que o pai dessa pessoa fez? pegou tudo que ele tinha de produção e foi lá dar para outras pessoas que estavam passando as dificuldades inerentes daquele momento da guerra olha que coisa linda e aí fica um convite para você você que é papai você que é mamãe este momento é o nosso momento é aquele momento em que nós pais e mães devemos passar uma mensagem linda para os nossos filhos porque os pais e mães que hoje tem seus filhos e que souberem se colocar numa postura de fé de confiança de coragem você vai estar impregnando na alma no espírito desse serzinho uma mensagem linda que vai servir para toda sua existência você vai ensinar para este menino para essa criança para essa menininha que a coragem a fé ela tem que ser maior do que as dificuldades e a fé e a coragem tem que ser solidária tem que pensar no semelhante então se você passa essa mensagem seu filho vai aprender vai construir dentro de si um lastro uma força para que lá na frente diante das dificuldades em vez de esmorecer de ficar desesperado que ele lembre-se de você do exemplo que você deu e diz assim não vou ter fé vou ter coragem e vou passar por esses problemas por essa dificuldade então vai ficar plantado no coração dessa criança isso como ficou dessa pessoa maravilhosa que nos ajudou e que financiou toda a construção do projeto do projeto Casa do Caminho por que que é Casa do Caminho vocês sabem? é porque na época de Jesus a primeira igreja se chamava Casa do Caminho foi ali na casa de Pedro o que que era a Casa do Caminho? era uma casa onde acolhiam as pessoas que estavam perdidas lançadas ao relento ao caminho então ela acolhia essas pessoas e ali se pregava o Evangelho os ensinamentos de Jesus dando esperança coragem para essas pessoas isso era a Casa do Caminho e aí as pessoas chamavam como Povos do Caminho então os primeiros cristãos se intitulavam Povos do Caminho e a primeira igreja era chamada Casa do Caminho então com muito carinho nós nos reportamos a essa mensagem do Evangelho e botamos o nome de Casa do Caminho nesse nosso trabalho só mais tarde Lucas vai sugerir aos apóstolos apóstolos a construção da mudança do nome como cristãos certo? e a Casa do Caminho a nossa Casa do Caminho o que que é? exatamente o que se fazia naquela época é uma padaria que doa 5 mil pães hoje nós temos a alegria de além de atender a necessidade do abrigo estarmos amparando 60 outras instituições que também necessitam do nosso carinho porque o nosso objetivo não é trabalhar nós vamos ser a melhor instituição do Rio de Janeiro não nosso objetivo é à medida que nós crescermos e tivermos recursos ampararmos e ajudarmos outras pessoas ajudarem é assim que nós vamos mudar quando nós tivermos colocarmos em nosso coração que ser cristão não é ter um rótulo de uma religião ah eu sou evangélico eu sou espírita eu sou católico ser cristão é o bom samaritano vai lá na parábola o bom samaritano que você vai ver Jesus ali mostra quem é o bom religioso não é o indivíduo que tem rótulo tanto que ele cita todos os religiosos tradicionais que existiam que passaram pelo indivíduo que estava jogado na rua e que não prestou assistência devida e o samaritano que era tido de uma vida parou acolheu e deu todo o amparo fez o seu melhor aquele indivíduo fez o que ele podia fazer de melhor botou o indivíduo no cavalo levou até na época provavelmente camelo não cavalo no camelo levou até a hospedagem deixou dinheiro para que ele fosse acolhido para que ele fosse dado toda assistência àquele indivíduo olha que coisa nos lembra o que? a Carla que nos acolheu com tanto carinho com tanto amor entende? então por isso que nós conciliamos a ideia de casa do caminho com essa ideia do cristão que nós precisamos resgatar o cristianismo nesta dimensão não na dimensão da divisão ah que eu sou melhor do que você porque eu sou isso porque eu sou aquilo não nós precisamos nos unirmos unir evangélico espírita católica que todo mundo que quiser um bandista ou budista todo mundo se unir em prol de que? da caridade do amor ao próximo na hora que nós fizermos isso gente o nosso Brasil vai decolar vai se transformar porque você vai perceber o seguinte que em vez de você ficar na defensiva e terceirizando a sua inanição a sua falta de proatividade ah mas isso é que é o governo que é o político que é aquilo você vai mudar a sua concepção vai mudar tá? nós vamos fazer esse convite para que você mude para que você comece a traçar e perceber que você pode ser uma pessoa totalmente diferente mudar o seu mundo interno e com isso se tornar uma pessoa feliz porque é muito interessante que a música fala isso aí essa música dê o seu melhor ela fala isso aí faça alguém sorrir entendeu? que esse faça dê o seu melhor que esse alguém também fará por você ou seja você faz pelo outro que o outro também fará naturalmente por você algum outro vai fazer por você isso é uma corrente do bem isso é uma corrente do amor então aquelas pessoas que elas elas vibram assim elas estão no processo o time dela não ganha há muito tempo o time dela não ganha aí o que que elas fazem? aí elas começam a se tornar extremamente feliz entre aspas quando o time do outro perdeu como o meu time não ganha eu torço para o outro perder vamos sair dessa postura vamos sair dessa postura eu sei que no futebol existe aquelas brincadeiras e tal mas quando você começa a repetidamente fazer isso cuidado que isso vai fazer parte da sua vida em outros aspectos por exemplo o aspecto político ah o partido tal ganhou o político tal ganhou está lá no poder em vez de você torcer para dar certo vibrar orar por ele pedir a Deus para que o homem pare para que aquilo dê certo o que é que você faz? você torce para aquilo desgraçar para você está vendo eu tinha razão você quer ter razão você não quer ser feliz sabia? isso é triste isso é triste porque quando você joga para essa outra dimensão o time de futebol tudo bem passou ali está tudo bem quando você joga para essa outra dimensão quando dá errado não dá errado para o A ou para o B dá errado para todo mundo gente porque nós estamos no mesmo barco então nós precisamos pensar junto só naquilo que é positivo você vai conseguir transformar a sua vida a partir de mudança de coisa tão boba tão simples você vai mudar a sua vida quer ver uma coisa simples? faça isso faça isso e você vai perceber o ano de 2021 vai ser maravilhoso quando você começar a vibrar só com coisas positivas entendeu? você começa a vibrar com coisas positivas você atrai coisas positivas se você é uma pessoa que procura fazer o bem que procura se dedicar a viver com um positivismo dentro do seu coração você atrai pessoas do bem entende? isso é uma lei universal é a lei de atração então faça o seguinte comece a despertar e a agradecer a Deus ai Carlos mas eu tenho dificuldade de agradecer não sei como que eu agradeço não sei fazer oração saia da formalidade saia da formalidade eu costumo dizer para minhas crianças o seguinte eu falo assim vocês já prestaram atenção nos pássaros? os pássaros acordam cantando cantando então acorde cantando não importa a sua religião não importa a sua religião eu sou espírita mas adoro músicas evangélicas músicas católicas essa daí é uma música que eu acordo cantando bota ela lá música de padre Marcelo adoro padre Fábio de Mello amo o padre Fábio de Mello tem uma fala bonita coisas tão lindas Tim Vanessa também são cantores que são cantores espírita que tem músicas lindas então desperte Alan Filho Alan Filho tem uma música muito linda chamada Sorriso aí ele pergunta para você onde está o seu sorriso então nesta música Alan Filho tem um momento que ele fala uma coisa muito bonita que ele diz assim Madre Teresa diz que a primeira forma de caridade é o sorriso então se você está se você trabalha ah é um taxista tendo a pessoa sorrindo isso é uma homenagem inclusive que eu trago aqui porque várias classes foram maravilhosas como a classe dos nossos médicos mas os nossos taxistas os nossos motoristas de outros aplicativos também trabalharam para que a gente conseguisse ter o movimento normal da nossa existência então atenda a pessoa sorrindo se você é um funcionário público atenda a pessoa sorrindo a mesma forma que você vai atender aquela pessoa num balcão numa repartição às vezes eu sei que falta recurso etc e tal mas a mesma forma que você pode vai ter que atender aquela pessoa e você pode escolher atender ela mal humorado aborrecido querendo transportar os seus problemas para ela que não tem nada a ver com os seus problemas você pode atender essa pessoa sorrindo a mesma forma aí tem uma mensagem muito interessante também que nós tivemos o nosso carro furtado recentemente né e aí eu fui procurando na internet lá no aplicativo lá de venda de carros eu fui procurando na internet a venda de carro tinha uma pessoa que vendia estava vendendo o seu carro lá e tal e eu dei aquela chorada normal que a gente dá e eu falei poxa mas a gente e é verdade a gente vai ter que se deslocar daqui porque era outro estado e vamos aliás era o estado da da Carla já botei ela no circuito aí eu falei assim nós vamos ter que nos deslocarmos para ir vamos ter algumas despesas e a pessoa foi extremamente intolerância a zero as suas despesas é problema seu o preço é esse e o ponto final aí nós tivemos uma outra pessoa também de outro lugar que nós fizemos o mesmo choro a pessoa já respondeu com uma forma carinhosa ela já falou assim olha eu agradeço você ter contactado mas o meu preço é esse aí nós mandamos uma mensagem poxa obrigado bom dia ela mandou outra mensagem bom dia olha que coisa linda gente entende? então transforma você passa a mudar a situação trazendo a baila aqui aquela mensagem que se tornou tão bela do nosso nosso querido irmão que ficou conhecido como sorriso aqui no Rio de Janeiro um gari que fazia limpeza um trabalho tão bonito tão especial fazer limpeza de rua por que ele se tornou uma referência? porque ele trabalhava sorrindo sambando brincando e isso ele passou uma mensagem de esperança para as pessoas ou seja não importa o que você está fazendo mas a forma como você está fazendo isso faz toda a diferença e faz toda a diferença quando a gente olha uma mensagem de um cara desse e a gente fala oh que coisa linda sorriso o cara trabalha sambando aí você esquece que o cara está fazendo o que? limpando rua e aí você pega e joga o lixo na rua o que adianta você ter achado tão bonito se você achou bonito mas não não procura ser o parceiro dele ser o amigo do gari aí você vai nas praias e por acaso é o presidente da república é o deputado é o governador é o prefeito que está lá jogando aquele lixo aquele monte de lixo na rua pode até acontecer que invariavelmente alguém faça isso por falta de exemplo mas são eles que estão jogando aquele lixo não somos nós e como que poderia o nosso mundo ser melhor ser diferente? simples gente você pega um saquinho leva pra praia ah mas o lixo não é meu não tem problema dê exemplo você está ensinando os seus filhos então nada quando nós vamos à praia com as crianças 10 metros ao nosso redor porque não dá obviamente pra gente recolher o lixo de toda a praia nós recolhemos o lixo pra mostrar o que? que eu não só admiro o sorriso eu respeito o sorriso e quero dizer ó sorriso você é um cara extraordinário bato palma pra você entendeu? e por isso eu vou te ajudar com um pedacinho do que eu posso se cada um fizesse isso se cada um fizermos isso sabe o que que vai acontecer? daqui a pouco o outro começa a ficar com vergonha de jogar o lixo ali porque quando você vai ao shopping e acha tudo limpinho e maravilhoso é por quê? porque as pessoas veem aquilo lá e ficam com vergonha de jogar o lixo e quando algum mal educado joga alguém já limpou então todo mundo vendo o lixo já fica mais difícil de jogar o lixo na rua então são coisas tão simples gente que nós podemos fazer pra dar o nosso melhor e pra fazer com que o nosso país seja mudado modificado me recordo uma vez que saiu nos jornais aqui e ali parabenizando os japoneses por terem numa olimpíada ter chegado e ter limpado ao redor arquibancado onde estavam aí eu falo assim adianta só parabenizar ou nós temos que tomar vergonha na cara e fazer também a nossa parte tem lógica a gente continuar vivendo numa imundice isso não tem nada a ver com questões dos políticos gente isso são coisas que nós podemos transformar no nosso dia a dia a partir de uma lição tão simples que Jesus nos ensinou faça o seu semelhante o que você gostaria que alguém fizesse com você não é isso? então se nós fizermos isso gente se a gente compreender que nesse momento dificuldade coronavírus tem pessoas que estão passando por estresse estão mais nervosas então a gente vai ter um pouco mais de paciência tem pessoas que estão deprimidas então você vai ligar pra essa pessoa vai botar essa pessoa pra cima sem julgar essa pessoa você vai dar o seu melhor preste atenção dê o seu melhor né? dê o melhor do outro não isso é decisão dele passe a perceber que existe coisas que você não pode mudar porque é a decisão do outro que tá fora da sua área de atuação mas existem muitas coisas que dependem de você que a decisão é sua e aí se você quiser você transforma então por isso que eu me emocionei chorei tanto ano passado quando eu vi aquelas moças fazendo aquilo gente porque a obrigação delas é cuidar de criança mas estar num dia de natal ali cantando com tanto amor pra aqueles idosos isso aí é dar o melhor que elas podiam dar naquele instante entendeu? e aí você começa a perceber que a equipe tá entendendo o propósito da instituição um trabalho de amor então nós precisamos botar o amor naquele trabalho e aí nesse ano foram tantas realizações foi essa oportunidade da Casa de Caminho aí nós tivemos a oportunidade de lançamos uma campanha fomos muito ajudados pelas pessoas estamos concluindo a nossa quadra polivalente com a cobertura graças a Deus no ano de tanta dificuldade e qual vai ser o objetivo dessa quadra? agora nós queremos acolher os nossos jovens da atividade esportiva da atividade de balé atividade de música clássica fazer com que esses jovens daquela comunidade carente com tantas dificuldades possam ter ocupação útil para se tornarem seres humanos melhores porque se eu ficar de braço cruzado e ficar falando assim esse Brasil não tem mais jeito isso é uma porcaria que o político que o fulano se eu ficar nesta postura aqueles garotas aquelas crianças que não tem nada a ver com isso não vão mudar por quê? porque os pais dela não tiveram a oportunidade às vezes na vida que muitos de nós tivemos então o trabalho o dia inteiro não tem o que fazer não tem onde deixar as crianças fica a criança desocupada em casa por quê? é fácil para a gente falar eu tenho uma pessoa que cuida dos meus filhos na minha ausência outros podem botar a criança numa escola integral que paga uma fortuna não é isso? então fica fácil mas será que se eu for para o lugar daquela pessoa que vive numa miséria enorme eu vou dar essa solução mágica? a solução mágica sobre nós quando cada um de nós falar assim não vou fazer a minha parte acaba o problema tenho certeza disso acaba o problema se cada ser humano do Brasil que tivesse condições ajudasse um filho que não é seu erguendo dando ajuda fazendo com que a pessoa saísse do buraco eu digo para vocês com toda certeza absoluta absoluta daqui a 30 anos o Brasil estaria transformado independente político porque se o nosso filho tem uma boa educação chega amanhã ou depois ele tem condições se nós fizermos isso pelos filhos do nosso semelhante com certeza nós transformaremos o nosso Brasil e este é o nosso propósito este é o nosso propósito então o nosso propósito é resgatar a mensagem de Jesus na sua íntegra naquilo de mais essencial que Jesus nos deixou e aqui caminhamos então para a nossa mensagem final esperança gente tenhamos esperança tenhamos fé tenhamos confiança tenhamos confiança porque Jesus foi uma mensagem de esperança Jesus não veio trazer uma mensagem de desespero não gente Jesus veio trazer uma mensagem de fé e aí tem uma passagem muito interessante que combina muito com o momento que nós estamos atravessando em que esse mar está revolto essa tempestade todas que nós estamos passando essas dificuldades imensas Jesus certa feita no final de tarde ele foi pescar com os seus discípulos e aí Jesus Jesus recostou-se no barco e ali ele cochilou tranquilo e o mar começou a ficar revolto uma tempestade uma loucura e nós nós lá os discípulos desesperados ai meu Deus vou morrer no momento da dificuldade no momento que chega o coronavírus uma coisa ou outra ai meu Deus esquece tudo esquece fé esquece Deus e ali Jesus cochilando então os apóstolos desesperados acordaram Jesus aí quando acordaram Jesus Jesus falou o que está acontecendo gente o que está acontecendo ai o Senhor não está vindo uma revolta não sei o que lá ai Jesus falou por que vocês estão com medo eu não estou aqui eu não estou aqui o que Jesus faz a placa tempestade acalma tudo e fala cadê a fé de vocês então meus irmãos a nossa fé nós não vamos provar no momento de marcar o sereno não a nossa fé nós vamos provar no momento de dificuldade neste momento de dificuldade nós que nos dizemos cristãos vamos ter fé vamos dizer Jesus está nesse barco eu eu não vou ficar com medo da tempestade não porque Jesus está neste barco e ai você não vai abandonar o barco você não vai abandonar o barco porque o Brasil está passando por dificuldade por causa disso por causa daquilo você vai permanecer firme confiante porque você vai entender o que Zaqueu entendeu você está sendo convidado não é ficar na rede se balançando tranquilo você está sendo convidado a servir você está sendo convidado a olhar para o seu próximo e abraçar o seu próximo a amparar o seu próximo a dividir com o seu próximo entende porque Jesus continua no leme gente pelo amor de Deus nós entendemos toda dificuldade nós não entraremos nessa seara porque isso é complicado demais cada um já tem as informações que lhe cabe certo mas tem uma coisa que é certa gente Jesus está no leme tem uma coisa que é absolutamente certa você não vai morrer aí você diz assim ah Carlos você está louco por acaso você você é um Deus para dizer que eu não vou morrer eu afirmo para você você não vai morrer o seu corpo físico pode perecer mas a vida do espírito é imortal não foi isso que Jesus exemplificou gente então mesmo diante das dificuldades confiemos em Deus vamos entregar na mão de Deus a nossa vida porque a nossa vida é eterna o nosso corpo é perecível isso foi o diferencial das religiões que existiam para o cristianismo porque as religiões que existiam eram tudo bonitinho é lá aquela coisa aquela fantasia o cristianismo era as pessoas sendo levadas para as arenas louvando confiando 100% dizendo assim não meu corpo o leão vai devorar mas papai do céu está me amparando do outro lado então os nossos leões hoje as nossas arenas hoje são outras gente são as tentações são as dificuldades são os momentos difíceis são as pandemias que também existiam naquela época mas é preciso acordar louvando a Deus falando Senhor eu tenho plena certeza que eu estou em suas mãos então estou tranquilo Senhor está no leme então estou tranquilo e fazer a sua parte de que forma sorria faça a sua parte na sua esfera construa um mundo dentro de você traga Jesus para a sua casa mental para a sua casa emocional não apenas para a casa física para a sua casa mental e emocional e faça a diferença vamos voltar ao coral raiz que Deus abençoe essas pessoas que louvo que cantam que alegra a vida de outras pessoas diz assim não devemos desanimar um mundo melhor só depende de nós dê o seu melhor faça alguém feliz e alguém também fará por você faça a sua parte tenha plena certeza meus irmãos tudo isso vai passar como tantas outras coisas já passaram e nós estaremos aqui com a graça de Deus confiante como ficamos este ano vibrando com a certeza que tudo vai dar certo que nós iremos ampliar esse trabalho que nós iremos ajudar outras pessoas e vamos fazer essa corrente não deixe o negativismo te invadir e ficar naquele grupo que está cheio de pedra só para tirar pedra não gente saia dessa postura e fala assim não o Brasil aconteça o que acontecer mas o Brasil vai vencer porque nós vamos resgatar o espírito de amor que existe entre o brasileiro nós vamos resgatar a alegria que tem no coração do brasileiro a vontade de servir vamos dar as mãos espírita católicos bandidos todo mundo é hora de dar as mãos é hora de esquecer a separação nos unirmos em prol de um ideal respeitando cada um na sua concepção seja o qual for e fazendo a sua parte dê o seu melhor dê o seu melhor faça alguém feliz porque Jesus Jesus já fez a sua parte agora ele conta com cada um de nós é agradecimento a nossa imensa gratidão todas as pessoas que nos ajudaram durante esse ano de 2020 seja aquela pessoa que ajudou às vezes teve gente ali que deu 10 reais para ajudar o nosso projeto teve outras pessoas que não podia dar nada mas nos ajudou na confecção do nosso Natal disso ou daquilo outro com a coisinha mínima até ajudando até de forma presencial muitas vezes até aqueles outros que puderam ajudar de uma forma maravilhosa como nosso companheiro ajudou construindo a nossa casa do caminho e vem mais coisa por aí tenho plena certeza que Deus está amparando esse projeto que 2021 vocês vão ver o Abril Doce Morada crescendo mais ainda mas crescendo para ajudarmos a outros que precisarem essa é a única proposta nossa é a alegria de servir é a alegria de servir a Jesus muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco que Jesus nos ampare parabéns a Abril Doce Morada por 26 anos de existência que o Mestre Jesus neste ano que comemoramos mais um aniversário possa encher nossas almas de esperança de fé de confiança muita paz para todos Deus seu melhor a Abril Doce Morada